Tchau, meu amor, tchau, paixão Eu vou embora, pensa-se um dia desses volto ou não Tchau, meu amor, tchau, paixão Eu vou embora, pensa-se um dia desses volto ou não Vou sair por aí, vou zoar e cantar O cordão vai sair e eu não posso atrasar Vou com meu companheiro, fiel, estudeiro e dar alegria Vou tocando bandeiro, parceiro, na cerca de toda euforia Vou com meu companheiro, fiel, estudeiro e dar alegria Vou tocando bandeiro, parceiro, na cerca de toda euforia Tchau, meu amor, tchau, paixão Eu vou embora, pensa-se um dia desses volto ou não Tchau, meu amor, tchau, paixão Eu vou embora, pensa-se um dia desses volto ou não Pensa-se um dia desses volto ou não Pensa-se um dia desses volto ou não